Chico Abelha, essa é a minha família, essa é a família. Vamos às apresentações. Olá, Chico Abelha, sou a Sofia, grande abraço. A Sofia fala português, agora perfeito, Chico Abelha. Olá, tio Chico Abelha, como está? Sou? Sou Georgia, sou Georgia. Oi, tio Chico Abelha, oi, tio Chico Abelha, sou Georgia. Aí, agora aqui quem? Olá, tio Chico Abelha, sou Sebastián. Olá, tio Chico Abelha, sou Georgia. E aqui, essa é a família, vida de campo. A família, vida de campo na prática. Agora você vai conhecer mais, vai conhecer mais da família, vai conhecer nosso sítio, vai conhecer nossas histórias, vai conhecer tudo aqui da vida de campo na prática. Chico Abelha, com o passar dos tempos, desde os últimos anos, desde o primeiro vídeo que fizemos com você, muita coisa aconteceu. A Sofia já fala o português perfeitamente, agora quem está dominando os vídeos é ela. Você vai ver que ela vai fazer a locução desse vídeo e ela é uma mulher sensacional. O que tem de pequenininha, tem de sábia e tem de inteligente. O Géo é o nosso filho mais velho. O Géo tem nove anos, está na quinta série agora. A Georgia, é... Ah não, depois vem Sebastião. Depois vem Sebastião, tem quantos? Sete anos, né Sebastião? Oito, já, ai, ai, ai. Oito anos e ele está na terceira série. E depois vem a Georgia, que tem seis anos e está indo para a segunda série. E a Alexia, que tem quantos anos? Três anos e está indo para a pré-escolar. Vem com a gente, que você vai conhecer um pouco agora da família Vida de Campo na Prática. Você vai conhecer um pouco do nosso lugar. Você vai conhecer muito da nossa vida. Olá, chicas velhas, eu estou fazendo arepas para o café da manhã. Esse aí é o bicarbonato, que se coloca bem pouquinho, quando é farina de trigo tradicional, que não é preparada. Aí estou colocando um pouco de sal. Quando a farina de trigo é preparada, não precisa colocar bicarbonato. Essa, amigo Chico Abele, é a tradicional receita da arepa andina de farinha de trigo. Toda a região aqui da Cordilheira dos Andes come esse tipo de arepa. Já colocando água, água morna. E começamos a mexer para ficar uma massa homogênea. A água a gente vai colocando bem pouquinho. Então, isso fica uma delícia. A arepa de farinha de trigo é muito boa. Simples de fazer poucos ingredientes. Fica crocante. Uma delícia. Além da arepa de farinha de trigo, que é da região da Cordilheira dos Andes, a maior parte da Venezuela come arepa de farinha pan, ou seja, farinha de milho. Amigo Chico Abele, eu faço arepa desde bem pequenina. A Georgia já está aprendendo a fazer arepa, já faz arepa e a Alexia também. Então, a gente aqui aprende desde cedo fazer as arepas que sempre se faz para o café da manhã. Quando não é arepa de farinha de trigo, é arepa de farinha de milho. Já a massa ficou pronta, agora vou cortando em partes iguales para depois fazer as bolinhas e começar a estirar arepa. É super fácil fazer arepas. Esse é o nosso dia a dia, toda manhã, Chico Abele. Amanhã começa com arepa. E agora vamos continuar, para você saber tudo o que acontece depois de fazer as bolinhas da arepa. Jordani, que é o que mais costa de fazermos o sitio? É recobrir as frutas, jogar com meus irmãos, ajudar a ver as vacas com minha mãe, jogar com o campo, e fazer muitas coisas mais, como vai me arrem em água caliente, as águas termais, as águas termais, e muitas coisas mais. Já fiz as bolinhas, agora vou começar a estirar as arepas. Tenho um quilo de farinha de trigo, sal ao gosto, e bem pouquinho bicarbonato. Agora já está pronta, a massa, então vamos estirar as arepas para asar. Já pronta a arepa, a massa deve ficar bem amasada, como massa de pão, para ela ficar suave na hora de estirar. Agora já o fogão pronto, o budare, que a gente usa um budare para asar as arepas. Então já a arepa aí asando, isso é bem rapidinho, que ela adora pelos dois lados, fica bem crocante, muito gostosa. Chico Abel, aqui aprendemos desde cedo fazer as arepas, eu aprendi com minha avó, fazer as arepinhas, isso é uma tradição daqui, da cordilheira dos Andes, dos povos andinos da Venezuela. Então a gente usa esse budare aí, que a gente não coloca nada, só coloca esquentar, vamos colocando arepa, deixando ela dourar, e algumas elas ficam com ar. E bombada, né, que tu dizes com ar. E elas, o importante dizer que se budare, quem vai fazer arepa no Brasil, por exemplo, pode fazer numa frigideira quente, a mesma coisa. Uma frigideira quente, sem nada, só colocar esquentar e asar as arepas, e isso é bem rapidinho. Prontas todas as arepas, fica uma delícia, e qualquer receio, dois, salgado, cai bem essa arepa. Agora vamos rechar com coalhada, que a gente faz a coalhada, das vacas que ordeñamos aqui. Esas são as águas termais, que tem aqui no sitio, ficam a dois minutos da nossa casa. Esse beijo tan gostoso é para quem? Para? Para meu amigo! Então mande outro. Que chegue no coração de todos, si? Olá, sou Chico Abel Alexia, mando um beijinho para você. E a gente aqui tem flores, diferentes tipos de flores, e sempre por do sol maravilhoso. Nesse lugar que a gente está, ninguém nunca viveu. Estamos cercados por montanhas de até 4.300 metros de altitude. Aqui não neva, mas nos picos das montanhas, no nosso entorno, neva. Quase todos os meses tem uma neva. Olha aí a lua, e a gente está num vale, absolutamente dentro do vale. Nos visitou o doutor do município e os seus filhos, e eles estão aprendendo a moer cana numa ferramenta que se chama a verra. Ou seja, a velha. Tem mais de 150 anos esse pau enterrado na terra, que a gente comprou de um amigo que o avô dele tinha na casa dele. E assim se amassava, se moía cana antigamente para fazer o guarapo. E a gente mantém essa tradição de mais de 150 anos. É a primeira vez que vem o médico do município a visitar para conhecer as aguas termais, conhecer o sitio, o sitio da gente. São grandes amigos, pessoas muito legais, bem humildes, pessoas bem tranquilas. E a gente está ensinando eles para aprender a moer cana que temos aqui no sitio. Olha só, é tipo uma gangorra, né? Eles apertam aqui, fazem o peso e amassam bem a cana e vai correndo por aquela madeira o caldo de cana enchendo o balde de guarapo, o caldo de cana. Aí está a Maria nos ajudando e a criançada ama comer a cana depois de amassada. Eles ficam felizes aí. Olha só a cantidad de guarapo, caldo de cana, que tem de cinco canas que a gente pegou. Aqui é um lugar muito bom para plantar cana, um sitio bem húmedo, que é muito bom para a plantação de cana. Aqui no sitio Aguas Calientes, a terra é muito boa para a plantação de cana. Olha só, Chico Abela, a gente tem aqui abacates, não sei, sete peixes de abacates e olha só, fazendo colheita hoje. Olha só, estão prontinhos já para pegar. Eu peguei dois árbores e encontrei estes três. Estes aqui já estão quase prontinhos, eles não crescem muito porque são nativos, os abacates são daqui, então eles são bem pequenos, mas tem outros que são bem grandes. Ahá, caiu. E aí vem o outro, Sebastião. por esse... Ah, necessita bonito. Nós damos a oportunidade para trabalhar para pessoas locais. Esse que está conosco é o senhor Cupertino. Ele nasceu a menos de cem metros daqui. e... Ahá. Não pesa muito, porque não é muito grande. O que é ali? Vamos ver o que é? Vamos ver! Miren! Opa, que aguacatón! Opa, que aguacatón! Esse! Meu Deus, que lindos! E aí, outro grandote, mire! Este, mire! Acá abaixo tem outro! Ajá, deixe os lindos! Ajá, não importa, mas há vários! Pachanino! Vamos lá, tê a ver! Olha! Que foi lindo Que lindo Que lindo Que lindo Amigo Chicoabela Aqui é o nosso sitio O sitio de Aguas Calientes Nossa casa Gente está limpieza E lavando roupas A casa toda é de Madeira Depois vou filmar mais de perto As madeiras como é a casa E Un lugar incrível Allí ontem fez colecha de Avacates Marino de caña E o chico Agora vamos ordenar As vacas Temos duas vacas Agora dando leite E nos temos Cuatro vacas Só que duas estão Preñadas Que estão lá Nos outros sitios Nos sitios 4 e mais Onde a gente tem os peces E onde fizemos a colecha De peces Higos de Amora Allí ontem tem duas vacas Lá A mí me gusta A mí me gusta El campo Tu campo Las aguas termales Aguas termales E os rios As cazueiras As cazueiras E Todo O mundo Me gusta Pero no campo No sitio Que máis te gusta As frutas Pecoles frutas Cuales son Esos animais Favoritos Gatos Gatos Caballos Cabalos Vacas Vacas Becerros Jejeje Lo mesmo que vacas E que é o que Posee máis Paz no sitio Recoler frutas Recoler frutas Aqui nos temos Una plantación De Tempero verde Temos que Limpiarlas Están muito bonitas E Quem plantou Esas Ese tempero verde Foi Alexia Alexia Valentina Menina A nosa filha Máis pequena Foi Que plantou Esas Ese tempero verde Están super bonitas Olha só que maravilha Como está Só que ela quer limpiar Tá Quando ela decidir Limpiar Eu vengo con ela Acompaño ela Para limpiar Nos temos aqui Também Plantación De A A Bóbora E Já vou mostrar Também a plantación De abóbora Que a gente tem Agora está Comenzando A sair a flor Olha só aqui A plantación A abóbora A gente ficava Limpiando Elas Para ela Ficar limpinha Todo lugar Onde ela Estava crescendo Mas nos falaram Que é bom Deixá-las assim Porque se a gente Mexe muito Como o pie de ela Ela seca Por isso a gente Está deixando Así Na vez que a gente Plantou A primeira vez A abóbora A gente limpió E algumas secaron Olha só aqui Já está começando A sair Uma flor E por aqui Já tem Uma flor As abóboras Elas São bem Delicadas Para a gente Estar Tocando Elas Então a gente Tem que ficar De longe A gente Já tirou De aqui Unos Unos Diez Diez abóboras Bem grandes Bem bonitas Aqui plantamos Chuchu Aí nessa Árvore Pequeña Árvore Pequeña Tem Chuchu Também Temos Chuchu Do branco E chuchu Verde Que Que No é tão grande E tem outro Que é mais grande Que não tem Espinos Un chuchu Muito Muito Pongo Na verdade Os três São gostosos Que você mais gosta Do sitio A mim Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Rincar Con seus irmãos Rincar Con meus irmãos E quais São seus animais Favoritos Olhe para cá Olhe para cá Gatos Vestelos Gatos Vestelos 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 Toros Toros Cavallos Você gosta De alimentar Las galinas Y os patos Si Si Mire Como Y cuando Allende vai Becoler Ovos Da pata Y das galinas Você gosta Vestelos Vestelos Digo Que A mim Me gusta Mi mamá Me gusta Brincar Me gusta Brincar Me gusta Ir Y Cuantos Años Você tem Ten A ver Enseñe Los deditos No Una sola Cuanto É Eso Seis Tres Vestelos 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 Vale alto Mirando Para acá Vestelos Verde Eso Muito Ben Orriacho Que Vestelos Para que Si Algo Lo Gaste Muchos Sí Vestelos 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 Vamos lá. 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 Y también me gusta darle comida a los pincinos, alimentar a las gallinas, a las gallinas. También me gusta jugar con Alexia, montar a cabalos y muchas cosas más. Recoler frutas. ¿Cuáles son frutas favoritas? Mis frutas favoritas son la fresa, el mango, morangos, manga. Y las frutas que tenemos en las frutas que tenemos en los sitios, ¿cuál es el que más te gusta más? Mora, mora, mora y también las frutas, maracuyá, goyaba, 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 bananas. 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 ¿Táubo, se gusta mucho de morar en los campos o poquinos? Mucho. Mucho. Un beijo para quien? Para ti, o chico Abelia. Estamos en el ruido. Las que están en el piso, Sebastián. Sí, allá para abajo hay. Una sola. ¿Y usted recogió la que estaba aquí en mi piso? Aquí cae otra, mire. Este es Juan Jairo, un vizinho nuestro, y él está recolhendo laranja con la Sofía y con Sebastián con nosotros, un poco para la casa de ellos y un poco aquí para nosotros. ¿Listo ahí, Jairo, aquellas cuatro que están allí? Por allí cayó otra, la agarró. Ahí las tiene. Hay cinco ahí. Mira, es esta. Mira, es esta. Vale casi durmiendo. Y yo le asoqué agua transparente, pues, ojo. Nossa, água transparente maravilhosa. E uma delícia quente, quente, quente. Essa água está a 38 e 39 graus centígrados. Isso, muito bem! Agora mete a cabeça na cascaíta. Está bom para agora. Estão verdes, agora é isso? É isso! Você gosta? Nossa, parece que tem sabão. As bolinhas, o arzinho das bolinhas. Nossa, que delícia! Nossa, que delícia! Você está lá dentro, filha? Os três virados para cá, meus filhos! Aqui estamos dando um passeio no nosso jipe. Sempre, Chico Abelha, essas paisagens absolutamente fantásticas. A gente ama andar de jipe ou de moto nessas montanhas. Nossa casinha fica lá. Lá fica nossa casinha, não dá para ver muito, porque as nuvens estão passando. Tio, Chico Abelha, lá fica nossa casa. Deixa eu ver ilíc pods. Olha que lindeza Olha que lindo, crianças Olha que lindo, crianças Olha o paisaje A água A água A água A água A água A água É O pais Estamos indo com as Mati Motes Vamos para Mati Motes Não, vamos para Mati Motes 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 O que as iglesias E das as malas Mata Lino já estamos novamente em nossa casa a gente ama viajar então vamos viajar agora para as montanhas numa altitude maior de 4 mil metros vem com a gente que você vai curtir oi, abaixa seu suéter, filha e a camisa, sáquensela está toda encasada, lindona meu Deus, que bonita está muito frio está muito frio? e os dentes como vão? super bem que foi meu? Outro carro Ui, não Aguiña é gostosa, pessoal Transparente, cristalina Uma maravilha Uma benção de Deus Cuidados com os pés Está por lá E a garrafa de água Bem geladinha Para a gente tomar Durante a viagem A aventura Limpinha também Super limpi Transparente Que eles querem ir embora por aqui Vamos encontrar em outra curva Sim Vale, foi sozinho por aqui No carro A gente vai descer Por um caminho Que tem Olha onde vai criançada Criançada vai lá E vou Caminando Con eles Cuidado com essas pedras E isso Amelina da montaña Ah, claro O carro não pode levar Esse palito aí Vamos ver se Relâmpago Olha, que é onde eu quero dizer Que vai sair Ahá, vem, meu amor Ele, pois siga adiante Está aqui pessoal É o Freire Jung A planta endêmica Que isso dá A 3.600 metros De altitude Já aqui É poca vegetação Vocês ven Que não tem Árvores grandes Só pequenos arbustos E Tem alguns Árvores mais grandes Que é Pinedo Eu quero mostrar para vocês Olha, aqui tem Uma forma Ela está bem pequena Aí está Tem outra Olha, olha Olha só, pessoal Como o caminho Ficou Bem limpinho Uma maravilha Já se finalizou o caminho Já o caminho Ficou Em limpinho Até o potreiro Aí está A mimosa E o relâmpago Esperando Para ir Com as mais Delas Aí Hay que ponerle Agua ao becerro E aí Olha aqui, Sufi, está vendo? Temos muita banana em nosso sítio, olha que bonito, olha só, Sufi, ajuda, ajuda ali, Sufi, olha que o que lhe ajudou? Agarra, Sufi, agora. Paraí que eu vou, agarra aqui, Sufi, bom, já está indo. Está rechopado para sujetá-lo. Deve que caiga, se caí, caiu, o que mais? No, se pesa muito. Está vindo, está vindo agarrado, não tem nenhum. Paraí que não se enganche de aí, onde tem, ai, todavía está colgado. Todavía está colgado? Não se enganchou? Agora sim. Córtelo a alguém arriba, eu o sustento. Vale, dê-me o machete. Cuidado para cortar a cabeça do Chuchu. Listo. Aí. Não o largue assim. Olha só, Alex, vamos fazer um teste de qualidade, Chuchu. Dese, garota. Dese, garota, garota. Se batean um cambo. As Chinas, como elas são? Chinas, cambo. Estão aborladas, são? Estão aborladas, já. Eu acho que não conhecem o cambo. Estão aborladas, já. Pós, este, as ovidas não dá. Sim. Não se não baten, gente. Como está de brincadeira, calórica, o cambo. E echam leite, chimã. Uy, com leite em polvo, verdade? Assim, aplastaditos, ai, não, 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 não digo. E aí eu vou procurar outro carro. Pessoal, hoje a Shuba está querendo começar cedo. Cedo e a Shuba já começando, agora vamos. Deixa eu ver uma vaca serena. Deve uma Alexia. Não, Jorge e Alexia que comem uma, porque essas bananas são muito grandes. Má, a mata de tomate criollo. O tomate criollo. É que nós sembramos esse. Não, o tomate que... Não, é café, café. Esse café, assim de pequeno. E já tem mais duro. Os de lá, os que sembramos? Eu lhe agarré um, mais duro. Ah, e agora vamos a ver. Má, mire, isso está caído e ainda. Tem uma amiga do canal que quer ver os cafés que a gente plantou. E agora Sebastião está falando que ele passou por lá. E estão bem bonitos. Vamos lá ver. Eu acho que ainda tem os maduros. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver o café que a gente plantou, que estão super lindos. Estão crescendo super bem. Obrigado. Aqui, estes são os cafés que a gente sempre pega café. Olha que já aí está começando a sair flor novamente do café. Estou sempre pegando café. Uma bênção de Deus. Aqui as balas maravilhosas. Balas amarelas. Aqui na entrada da casa. Está a galinha com seus pincinhos. Estão se criando super bem. Graças a Deus. A Andreina está trazendo umas leñas que tem aqui perto. A gente já está ficando sem leña. Parece que ia começar a chuva quando a gente foi ordeñar. E não, não começou. A gente chegou lá na vaca e já a chuva parou. Tem uma galinha linda. Olha aquela galinha linda que temos aqui. Uma cor vermelha muito bonita. E olha aqui. Primeira rosa cor rosa que está nascendo. E estas aqui são das rosas grandes. Elas são bem grandes. Aqui está começando a abrir. Elas são super lindas. Vamos lá ver os cafés que... que alguém te plantou. Elas meninas estão se divertindo por aqui. E olha lá? E olha lá? Queinha! E olha lá? Afeisha Flossa? Expressão ref蛋し todos! De novo? Sim, vamos, vamos Quero ver a coisa que eu faço muito feliz Alexia, tuve a direita, verdade? Diga, diga Ai, olha onde está o cabalho, olha onde está o meu papá Suave, mamãe, suave Ai, olha onde está o cabalho 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 Não, dois não, aí você mata também Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mamãe, mas como eu faço você? Como eu faço? Vamos, vamos, vem que eu vou subir Tessoal, estamos indo para onde? Para o sitio Durazno! O sitio de quatro irmãos Alexia e a Georgia, eles vão ficar Diga, tchau para os amigos do canal e para a gente Alexia e a Georgia, eles vão ficar com a Ale E vão dois meninos, Sebastião e Geo e eu pegar péssicos porque... Tchau, mamãe, que vayas com Deus Tchau, Alexia e a Georgia Tchau, porque o Roni passou lá pelo osito e falou Nossa, você está em péssicos lá para colher E a gente vai aproveitar de ir e pegar os péssicos Agora vamos dois meninos no cabalho Cabalho é bem tranquilinho Camino por aqui é bom Tchau, eles vão Nos lugares melhores eles vão No cabalho Estão gostando de andar a cabalho, Giordani, mais direito Isso Maravilha, vamos super bem Gente, está levando um bolso com umas sacolas para traer péssicos Se chama pelo Melena, pelo Pero se me chamaram... Mamã, venda que é pelo Uno se chama melena, pelo Clina Clina Mi chamaram Doce Que é o Doce Por Precisa É um AcresAdamus Cora É um Calvinh Did Isso aí. Então, vamos lá. 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 Acorda aquí, fila. Vamos lá. 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 Vamos lá.